É já que o meu povo vem me buscar aqui. É, espera ele, é isso aí, querido. Vem. Eles vêm. Tem um mapa da cidade inteira aí, senhor. Aí? É, hoje em dia ninguém precisa saber mais do caminho de casa, não. Agora. Ninguém lembra demais. Rapidão. Flávio? Até que tava a pão do seu macarrão. Morando sozinho, a gente tem que se virar. Já. A gente já põe nem, senhor.